Olá, que alegria! Estamos iniciando nosso Encontro Musical com Jesus, o programa que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui pelo canal do Youtube da sua TV, A Caminho da Luz. E você já sabe, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e faça sua inscrição. Vamos apoiar todas as obras sociais do SEPAC, vamos apoiar todas as obras sociais desta Casa de Amor, que tanta coisa faz pelos nossos irmãos necessitados. Se você também não se inscreveu no meu canal, aproveite agora, faça a inscrição no canal Vansan Costa, no Youtube. Estou aguardando você fazer a sua inscrição. Por esse número de telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, que é o meu WhatsApp, você pode chamar o Vansan para fazer aquela palestra musical presencial na Casa Espírita da qual você faz parte. Você pode contratar o Vansan para a serenata virtual, está chegando o Dia das Mães, que tal um presente diferenciado, uma homenagem muito carinhosa para a mamãe, através de uma serenata. Você vai escolher aquela canção que a mamãe gosta de ouvir ou que você quer tocar o coração. E eu vou gravar um vídeo com uma mensagem especialíssima em seu nome. E vai ser um presente muito diferenciado. Para você tratar comigo sobre a serenata virtual é pelo número de WhatsApp que está aí no seu vídeo. E não é apenas para o Dia das Mães, também para alguém que você queira tocar o coração, alguma pessoa que está precisando de carinho, alguém que faz aniversário, alguém com quem você quer se reconciliar. A serenata virtual é um presente bem diferenciado que toca o coração. No mesmo número do WhatsApp, você pode também adquirir os meus produtos, os meus CDs, os meus pendrives, as apostilas. Então, aproveite, faça aí a sua ligação, faça a sua, mande a sua mensagem pelo WhatsApp para o Vansan, para que a gente possa estar combinando tudo isso, tá bem? Ou está te aguardando. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecidos por essa manhã de luz em nossa vida, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja, que proteja o seu lar e a sua vida. Um raio de luz, um sonho de paz, um amor que radia essa imensa alegria, de juntos uma vez mais, Unidos na fé em Deus e em Jesus. Tão alegremente formando a corrente de amor e de luz que nasce no peito e entrando é só brilhar e vai se expandindo e a gente, sorrindo, se põe a cantar. É bom estar aqui nessa grande amizade Jesus, eu caminho, passo lelo de amor na eternidade. Tão bom estar aqui nessa grande amizade Jesus, eu caminho, nosso elo de amor e de fraternidade um raio de luz um sonho de paz um amor que radia essa imensa alegria de juntos uma vez mais Unidos na fé em Deus e em Jesus Tão alegremente formando a corrente de amor e de luz que nasce no peito e entrando é só brilhar e vai se expandindo e a gente, sorrindo, se põe a cantar É bom estar aqui nessa grande amizade Jesus, eu caminho, nosso elo de amor na eternidade Tão bom estar aqui nessa grande amizade Jesus, eu caminho, nosso elo de amor e de fraternidade E nasce no peito E então é só brilhar E vai se expandindo E vai se expandindo e a gente, sorrindo, se põe a cantar É bom estar aqui Nessa grande amizade Jesus, eu caminho, nosso elo de amor e de fraternidade Tão bom estar aqui Nessa grande amizade Jesus, eu caminho, nosso elo de amor e de fraternidade É assim, quando a gente está unido pelos laços de Jesus Não há o que desfaça essa união Não há o que desamarre aquilo que Deus une Aquilo que está unido em nome de Jesus Não estamos falando apenas das relações pessoais, familiares Estamos falando dos nossos compromissos na vida Daquilo que nós assumimos Para o nosso dia a dia Para as nossas tarefas na terra Os compromissos que nós assumimos muitas vezes Antes de aqui chegarmos Esses são compromissos sagrados entre nós e o Pai E é necessário que a gente vá se conscientizando Porque a vida vai dando pequenos sinais Sobre aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida O que é que nós temos de realizar para o nosso progresso Muitas vezes esse sinal vem através de uma dificuldade De um problema maior que estamos enfrentando no momento Mas é justamente porque nós havíamos nos esquecido De que tínhamos esse compromisso E então a vida vem nos chamar Vem nos lembrar Vem nos trazer Haja vista Todas as pessoas que iniciaram a sua tarefa De conscientização como médiums Nas casas espíritas Muitas vezes trazidos por momentos de dificuldade Nós havíamos feito esse compromisso De trabalhar a nossa mediunidade na terra De servir De aprender De progredir através dos compromissos mediúnicos E muitas vezes a gente vai adiando Vai deixando para lá E de repente a vida nos chama Através às vezes De um desequilíbrio físico De algum problema na família Que nos leva a procurar a casa espírita E se conscientizar Vai se lembrando aos pouquinhos Daquelas tarefas que a gente tem que fazer E hoje nós comemoramos o dia do trabalho O trabalho muitas vezes é encarado Por muitas pessoas Como algo desagradável Como um castigo Como uma coisa que tem que ser feita E que nem sempre a gente faz com aquele carinho Mas o trabalho na verdade é uma dádiva Porque quando nós estamos trabalhando Nós não estamos apenas fazendo uma tarefa Nós estamos trabalhando Uma série de outros processos dentro de nós O processo da humildade Do serviço Da gratidão Da bênção Da disponibilidade em aprender Da humildade Da humildade de convivência Com as pessoas diferentes De olhar as pessoas De uma maneira diferenciada Mas o principal trabalho Que nós precisamos realizar É aquele A que Jesus nos chama O trabalho do amor Em nossa vida A luz do dia Amanheceu lá fora E a gente vai saindo Pro trabalho Nas mãos enxadas Carregando a enxada E sobre o peito Desagasalho A terra espera Que nela se plante E fará tudo Pra planta nascer No poço a água Quer ser retirada Nos pés os frutos Prontos pra colher No céu as árvores E os passarinhos Dizem que o dia é lindo Pra viver O dia espera Que a gente o perceba E fará tudo Pra se perceber Depois tirar leite Da mãe bovina Sentar e sentar a mesa Sentar a mesa Pra tomar café Comer do pão Que a vida Põe pulsina Frutas maduras Sem bicho no pé A terra espera Que nela se plante E fará tudo Pra planta nascer As vezes lágrimas Correm dos olhos Correm dos olhos As vezes tudo parece acabar Mas só de ver As coisas que plantamos Gerarem frutos Que vão madurar O sol enxuga A lágrima dos olhos E nos conduz De volta a trabalhar As vezes lágrimas Correm dos olhos As vezes tudo parece acabar Mas só de ver As coisas que plantamos Gerarem frutos Que vão madurar O sol enxuga A lágrima dos olhos E nos conduz De volta a trabalhar A noite quando a luz Mestra se apaga A gente arruma A cama pra dormir Reza pra Deus E pra Virgem Maria Pedindo benção Ao dia que há de vir O sino toca No alto da capela Dizendo que a oração Se fez Ouvir Ouvir Esse nosso trabalho Essa nossa união Em Jesus Se faz em benefício Do amor Quando nós estamos Unidos No mesmo ideal Trabalhando pela fraternidade Pela paz Pela alegria Por saciar a fome De alguém Por aquecer Aqueles que padecem Do frio Do corpo Da alma Somos chamados Somos chamados Por Jesus A integrar Essa grande família De amor De trabalhadores De pessoas Que bendizem A sua vida Realizando Realizando Através das mãos Abençoadas Realizando Pelo olhar De ternura Realizando O amor Pelas palavras Colocando-se A disposição Ao serviço Do bem Esse é o chamamento Da espiritualidade Esse é o chamamento De Jesus Somos companheiros Amigos Irmãos Que vivem alegres Pensando No bem A nossa alegria É de bons cristãos Não vende a Jesus Nem fere a ninguém Somos companheiros Amigos Irmãos Que vivem alegres Pensando No bem A nossa alegria É de bons cristãos Não vende a Jesus Nem fere a ninguém A nossa alegria É a bem do evangelho Vibrar em contagia Da criança ao velho Mesmo entre perigos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons cristãos Sempre ombro a ombro Sempre lado a lado Vamos trabalhar Com muita alegria Pelo espiritismo Mais cristianizado Pela implantação Da paz e harmonia A nossa alegria A nossa alegria É a bem do evangelho Vibrar em contagia Vibrar em contagia Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons cristãos Vibrar em contagia A nossa alegria Dança o velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. É chegada a hora, é chegado o momento de nos conscientizarmos de que precisamos nos amir, de que o trabalho só faz sentido quando, juntos, cada um realizando a sua tarefa, caminham para o mesmo fim, o fim do progresso, o fim de alcançar a alegria de servir com Jesus. Porque por mais que a gente ignore, todos nós estamos conectados, somos energia divina, somos irmãos daquele nosso irmão lá distante, no outro lado do planeta. A nossa alegria também contagia o seu coração. Da mesma maneira que, muitas vezes, a nossa tristeza também toca o coração dos que estão distantes. Estamos contagiados, ligados no mesmo elo. Fazemos parte da criação de Deus. Somos a família divina do amor de Jesus. É necessário que a gente assuma a nossa condição de filho amado de Deus. De alguém que pertence a essa maravilhosa família divina. E nos darmos as mãos na realização das tarefas de amor que nos cabe fazer nessa encarnação. Antes do pano cair, Antes que as luzes se apaguem, Todas as portas se fechem, Todas as vozes se calem, Antes que o dia anoiteça, E nunca mais amanheça, Antes que a vida na terra desapareça. Vamos darmos as mãos, Vamos darmos as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos darmos as mãos, Vamos darmos as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Antes do grande final, Antes dos rios secarem, Todas as mãos se perderem, Todos os olhos chorarem, Antes que o medo da vida faça de mim um covarde, Antes que tudo se perca e seja tarde. Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Agora comigo, com palmas aí. Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar A orquestra é um grande exemplo para nós Daquilo que nós devemos seguir na orientação da nossa vida A orquestra é composta por diversos instrumentos de diversas naturezas Há instrumentos de corda, há instrumentos de sopro, há instrumentos de percussão, há vozes E às vezes até algumas orquestras ousam trazer elementos diversos, não comuns, numa orquestra usual E tudo tem que estar em harmonia Porque se um instrumento estiver desafinado, toda a sinfonia está comprometida Se um instrumento estiver fora do ritmo, desequilibrado, desequilibra toda a orquestra Nós fazemos parte da grande orquestra divina Cada um de nós é um instrumento precioso na execução da grande sinfonia universal do amor É necessário que estejamos afinados no mesmo diapasão No diapasão divino Diapasão, você sabe, é a referência para a afinação de todos os instrumentos O diapasão traz a nota padrão para que os instrumentos possam ser afinados Hoje nós temos afinadores eletrônicos que servem de referência Mas também foram feitos baseados no diapasão Antigamente o diapasão era um elemento de metal que você percutia Dava um som que era o som básico para a afinação de todos os instrumentos Depois começaram a surgir também o diapasão de sopro Que era a referência especialmente para a gente afinar violão, instrumentos de corda Mas existe hoje o diapasão eletrônico que você vai fazendo e vai conferindo, vai vendo O meu jornal dispõe desse dispositivo para a gente ganhar tempo Porque às vezes você está em um lugar onde tem muita música, muito barulho, ruído E você vai se apresentar em seguida, você não está ouvindo as cordas Então você tem que ter uma referência visual para poder fazer a afinação desse instrumento Mas eu me lembro, abrindo um parênteses Que certa feita eu tinha um senhor que era meu aluno de violão Naquela época eu dava aula E ele era uma pessoa muito simples, humilde, tinha várias composições Era analfabeta e não sabia sequer escrever E a primeira aula que ele trouxe para tocar a viola Que ele queria tocar a viola, aprender a viola E ele trouxe a viola para mim E quando eu toquei a viola eu percebi que ela estava afinada No diapasão E eu então fiquei intrigado porque era uma pessoa simples Do mato que não tinha condições nenhuma de ter a referência do diapasão Para ter a sua viola afinada Então eu perguntei a ele, falei Nossa, como que o senhor tem essa viola tão afinada? Alguém afinou para o senhor? Ele falou, não Eu afino a viola ouvindo os passarinhos Então vejam que a natureza está conectada no mesmo diapasão Nós também precisamos estar no diapasão do amor É esse o convite que o nosso encontro musical com Jesus faz para você hoje Para que a gente possa aferir a nossa afinação E colocar de maneira que ela esteja prontinha, centralizada, equilibrada No grande diapasão divino É através dos recursos preciosos De que dispomos Da prece Do evangelho no lar De mantermos um pensamento positivo Conectado Ligado ao Pai Dessa maneira Nós teremos a certeza De que estamos afinados Com uma grande orquestra divina E aí Nós vamos sentir Toda a diferença E a gente fala Puxa vida Quanto tempo eu perdi Sem saber disso Mas agora que eu sei Eu não quero deixar mais de lado Como é bom viver Na harmonia Da grande orquestra divina Ah, se eu soubesse Quanto bem me faz Viver em paz Ah, se eu pudesse Mudaria tudo Voltaria atrás O mal que se esquece Alivia a dor A felicidade Nasce do amor Viver feliz É aprender É ser aprendiz Melhorar o mundo No fundo É renunciar Poder crescer Conquistar E oferecer Alegria Para quem não pode ter Ah, se eu soubesse Quanto bem me faz Viver em paz Ah, se eu pudesse Mudaria tudo Voltaria atrás O mal que se esquece Alivia a dor A felicidade A felicidade Nasce do amor Viver feliz Viver feliz É aprender É ser aprendiz Melhorar o mundo No fundo É renunciar Poder crescer Conquistar Conquistar E oferecer E oferecer Alegria A alegria Para quem não pode ter Ah, se eu soubesse Quanto bem me faz Quanto bem me faz Viver em paz E que você encontre Muita paz Em seus caminhos Que você possa Realizar Todas as suas tarefas Tudo aquilo que você se comprometeu A fazer nessa existência Com muito amor No coração E gratidão Pai Que você possa olhar Essas tarefas Como uma dádiva divina Como uma benção em sua vida Que te levará ao progresso A grandes conquistas Que talvez você não alcançasse Não fossem os obstáculos Então abençoe a sua vida Agradeça a Deus Abençoe o seu lar E eu vou estar te esperando aqui No próximo domingo Às 10 horas da manhã Para o nosso encontro musical com Jesus Fique com Deus em seu coração Até lá Tchau